Começa agora o Top 10 Top 10 Top 10 Todas as semanas Com os melhores Com os maiores Com as menores Com as piores Com as mais bizarras Curiosidades Curiosidades Com Tato Takan E Professor Mauri Então segura a cadeira Porque vai começar Vai começar Vai começar Uhul Seja bem-vindo ao Top 10 Eu sou o Tato Takan E aqui comigo o Professor Mauri Eu sou o Top 10 Esse podcast onde nós Elencamos os 10 maiores, os 10 piores Os 10 melhores Itens de alguma temática E dessa vez nós trouxemos pra vocês James Bond Trouxemos Bond James Bond James Bond pode no seu espião Que mais quebra o pau hoje em dia Até por conta do John Wick A coisa mudou E talvez ele não seja também o melhor No ato da espionagem Propriamente dita Porque ele chama atenção pra cara Todo mundo conhece James Bond Todo mundo sabe o nome dele né Mas com certeza Ele é o espião Com as traquitanas Mais legais São mais de 190 gadgets Escalafobéticos Que já apareceram nos filmes Da franquia 007 Isso inclui carros Os motos Veículos modificados Com um monte de coisinha Que nem sempre você acha Nas concessionárias Mas o ponto é Quais seriam Parte definitiva Do arsenal De um espião De primeira linha E é isso que nós estamos Pra decidir No programa de hoje Para fazer Essa classificação Nós estamos levando em conta O quanto o gadget Faz coisas incríveis Se o disfarce Funciona E quanto ele está fora Da nossa realidade Meros mortais E vale citar que veículos Por mais legais que eles sejam Estão de fora Beleza? Então vamos aos Top 10 gadgets Do James Bond Abrindo esse Top 10 Trouxemos o Jetpack Em 007 Contra a chantagem atômica Bond utiliza um Jetpack Com dois tanques De combustível E propulsor Preso em suas costas Pra sair voando E fugir de vários inimigos Após matar um poderoso Chefe da Spectre Depois de pousar Ele coloca o pequeno gadget No porta-malas do carro E parte tranquilamente Que era uma manguinha Nos anos 60 Jetpack É o veículo do futuro É, porque o futuro Os carros vão voar Exatamente As pessoas vão voar Exatamente James Bond já estava no futuro O futuro de verdade Foi muito mais deprimente Com qual o nome daquele O Segway O Segway O Segway que virou No final das contas O oficial transporte De segurança de shopping Olha que beleza Mas o Jetpack Ele aparece aqui Porque convenhamos Senhoras e senhores Essa tecnologia Ela é muito da hora Vai Ela é da hora Ela é da hora Eu diria que Tá a top tecnologia Dos anos 60 Ela não é muito conveniente Beleza É a porra de um foguete Que você não carrega as costas É, a chance da errada É bem alta É bem alta Mas pra fazer o paralelo A facilidade de usar É tão grande Quanto aqueles patinete De aplicativo Que a gente tem hoje Na cidade Puta, isso ia ser demais Imagina você ali A Faria Lima Aqui em São Paulo Tire o Jetpack ali Pra você só passar o QR Code Alugar e sair voando Tem o filme da Disney Do George Clooney Que ele fazia uma criança Que inventou um tipo de Jetpack E vai pra um mundo mágico Paralelo Esqueci o nome do filme Mas Jetpack Era uma tecnologia do futuro Que nunca vingou Nunca vingou Eu me lembro de algum carnaval E aí Nos anos 90 Teve uma das escolas de samba Que colocou um cara Na comissão de frente Isso, exato A tecnologia do futuro Que nunca chegou Que nunca chegou Na nona colocação É simples Mas é funcional O chaveiro do James Bond Se você não assistiu Em Marcado pra Morrer O Bond recebe Junto com o carrão da vez Porque sempre tem o carrão da vez É Ele recebe um chaveiro Bem útil Mesmo sem a chave Ele possui um dispositivo Que consegue abrir Praticamente Qualquer fechadura existente É tipo colocar na ficha do RPG Que você tem Big Pocket Você pode fazer um monte de coisa Além de tudo Ele ainda tem uma carga explosiva E um gás nocauteante Que pode ser ativado A distância Assoviando Isso é demais Isso é demais Por que eu quero a chave do carro Se eu tenho um chaveiro desse Exatamente Eu não preciso ter uma chave Porque o chaveiro faz Eu conseguir dirigir o carro É uma arma É uma arma Ele derruba as pessoas E ainda funciona A distância Simplesmente com o asso vivo Exatamente Isso é demais Isso é demais E se der tudo ruim Você ainda explode Se ele ainda não conseguir Abrir uma porta Você explode Você explode a porta Tá tudo bem Você perde o chaveiro Mas pelo menos abriu a porta Que beleza Imagina você andando Na cidade de São Paulo Com um chaveiro desse no bolso É tipo a Lohomorra Do Harry Potter Não há portas Que não posso abrir Que beleza Ele tá aqui Porque Num mundo fantástico Não tem necessidade De você carregar um olho De chaves Imagina só ter Um chaveiro mestre Que vai abrir qualquer porta A porta do seu escritório A porta da sua casa A porta do banheiro Imagina a porta do banheiro No posto Quando você para o carro Desesperado Você tem que ir até A loja de conveniência Pegar E alguém fala Tem que comprar água Só consumidor Não E dá aquela chave Pensando num tijolo E você andando igual Charlie Chaplin De um lado pro outro Fazendo uma marcha atlética Marcha atlética Não tem mais essa necessidade Você tem o chaveiro Do James Bond Cara Se for parar pra pensar A gente tem algo Muito próximo disso Com o smartphone O smartphone Ele pode ter essa função De abrir múltiplas portas Apenas com Um toque Tá Mas aí você tem que configurar A porta pra isso O chaveiro do James Bond Não É qualquer porta mesmo E se der ruim Você ainda explode a porta Se você ficar irritado Com o posto Explode a porta Num posto Não tem problema Provavelmente vai Inutilizar o banheiro Mas dependendo Do smartphone Ele também explode Então Na oitava colocação Calma lá É o anel Achei que a gente Tava falando de 007 Não de Tolkien Os dois são ingleses Mas Qual anel Você tá falando Ah é verdade Ou um anel Não é Ou um anel Do James Bond É isso aí 007 Na mira dos assassinos É um filme Icônico Para gadgets Do James Bond É verdade Porque ele usa Uma quantidade Ignorante Quando eu digo Ignorante É ignorante É ignorante De gadgets Que ele usa Nesse filme Pelo amor de Deus Mas tem um Que chama mais atenção Que é o anel Câmera Um anel Câmera Que pra vocês Terem uma ideia Ele utiliza Esse anel Pra conseguir Tirar fotos Dos seus alvos Em meio Uma festa Sem ser percebido Parece um anel Tipo aqueles De formatura Sabe De ventão Ele passa Só clic Clic Batendo foto Com o anel Mas tem que pensar Que na época Que esse filme Foi feito As fotografias Não eram digitais Eram tiradas Com filme Então meu Você ter uma câmera Tão pequena Num anel Isso é uma alta tecnologia A alta tecnologia Está no filme Pequeno pra câmera Pequena dentro do anel Pequeno É isso aí Imagina o filme Desse anel Nossa senhora Era muito difícil O próprio anel Era o rolo O próprio anel Era o rolo Complicado É assim Você deve estar Aí ouvindo a gente Pensando né Pô mas por que Eles colocaram o anel Porque hoje Já existe por exemplo A caneta espiã É verdade Já tem a caneta espiã Mas o anel espião É muito mais da hora Imagina Porque além de tudo Ainda é um acessório Pra complementar seu visual Seu visu né É Imagina que da hora Cara Eu imagino que João Kleber Ia usar isso No teste de fidelidade Dá uma olhada Aqui no meu anel Dá uma olhada Aqui no meu anel Fala aqui mais perto Do meu anel Sétima colocação Temos o respirador aquático Tá aí uma parada Que eu queria A gente viu isso Em Star Wars Mas está presente Em vários filmes Da franquia Do James Bond O respirador aquático É um dos gadgets Mais versáteis Que o 007 tem Se você precisa ficar Várias horas Debaixo d'água Evitando bandidos Ou atravessando De um lado pro outro De uma ilha Eu não teria energia Pra isso Eu sou gordo Eu admito Mas Vocês não perceberam pela voz Não, não percebeu pela voz Mas a parada é Tipo Imagina que da hora Você ficar Se escondendo embaixo d'água Sem ter que se preocupar Em respirar, cara Você coloca um aparelhinho Pequenininho na boca E pronto Você consegue respirar Embaixo d'água E eu não tô falando Tipo um tanque de oxigênio É uma Imagina você colocar Uma caneta na boca E ser capaz de respirar Pra sempre embaixo d'água Cara, isso é muito da hora Isso é muito da hora Eu acho que faz todo sentido Ele tá aqui nesse top 10 Porque é o tipo de coisa Que por mais que o James Bond Use para fazer uma espionagem Para conseguir Acabar com toda uma cadeia De assassinos Ladrões E marginais Isso seria muito útil Na vida No dia a dia Das pessoas também Imagina que da hora Aqueles apaixonados Pelo mergulho Aquelas pessoas que gostam De utilizar o mergulho Como esporte Como hobby Não precisar depender De um tanque de oxigênio Pra conseguir curtir Os limites Que isso proporciona É muito da hora E perigoso Porque você perder aquela canetinha Tá morto Perder o respirador É uma vez só Tomou um susto Embaixo d'água Na sexta posição Senhoras e senhores Você vai se surpreender Com o cigarro do James Bond Em 007 Só se vive duas vezes Com o Sean Connery Quer dizer O James Bond É o Sean Connery É o James Bond de verdade É Eu não sei Eu sou da época do Chris Brosnan Que também gosto bastante É o James Bond de Gola Rolê É É que Sean Connery Sean Connery Tá bom Mas vamos lá O James Bond Ele mata um dos inimigos Usando um cigarro E não é pegando o cigarro E enfiando no olho do inimigo É bem perigoso O cigarro Ele funciona Como uma arma Literalmente Então senhoras e senhores Fumar mata Principalmente no caso Do James Bond E eu quero deixar bem claro Que não é uma apologia O uso do tabaco A gente aqui na Rede Geek Não apoia o uso do cigarro E nem cigarros eletrônicos Por mais que pareçam gadgets Exatamente Não fazem Fazem mal à saúde Mas o ponto é que Ter uma pistola No formato E no tamanho do cigarro É extremamente perigoso Quer dizer É útil se você for um espião Mas imagina só cara O trabalho que dá O senhor Marinho A gente vive no Brasil Imagina como esse negócio Não entraria fácil na cadeira Dentro de um maço O cigarro pode entrar Um maço de 20 armas Vender cigarro Não deixa de ser verdade O cigarro mata Mas não desse jeito Os mais rápidos Os outros mais lentos Quem imagina você chegar pro inimigo E falar Quero ver você fumar esse maço agora Não é tão efetivo Quanto você pegar uma arma E pá Mata a pessoa A arma de cigarro A arma em cigarro A arma de cigarro Sei lá É isso aí No formato Os cigarrinhos de chocolate Os cigarrinhos de arma Eles são tão interessantes Parar pra pensar Na utilidade disso Que eu tenho certeza Que deu ótimas ideias Pro pessoal do serviço Secreto Russo Com certeza Uia Vou usar isso Com certeza Eu já vi arma Em guarda-chuva E eu fui no Batman Com o Pinguim Eu realmente já vi Foi realmente utilizado Por espiões Armas em guarda-chuva Agora arma em cigarro É um passo adiante Que a gente não tem como controlar Ainda mais porque A gente não sabe Se o nível de miniaturização Chegou Pra conseguir fazer Uma arma a partir de cigarro Não chegou Ah cara Se já é esse Não chegou Cigarro eletrônico Imagino que dê pra colocar uma bala Mas E como é? Pra disparar dois palitos Eu não sei porque Mas isso me parece uma piada Que não deu certo Dois palitos de fós Cinco Quinta colocação É um item que provavelmente Você deve ter em casa Ou deve ter visto em algum lugar Ou deve ter visto na sua empresa A maleta Em Moscou contra 007 O Kill Que é o cara dos gadgets Do James Bond Entrega pra ele uma maleta No começo do filme O ponto é que essa maleta É muito mais do que ela parece Ela serve sim pra carregar itens Mas ela vem O que surpreende Tudo fica caramba Ele abre e você fala Ah só carrega itens mesmo Mas ela vem com uma faca escondida Cartuchos de munição Pra pistola do Bond Moedas de ouro escondidas É porque nunca se sabe Quando você vai precisar De moedas de ouro E é um verdadeiro kit de espionagem Entre as peças de couro Da maleta Tudo escondidinho Eu diria que isso é O kit básico Do aventureiro feliz É porque Sei lá O Batman tem o bate-cinto É isso é Com todos os gadgets O James Bond tem a maleta Porque Ele é mais descolado É descolado É um executivo O cara A maleta combina com aquele tema É o mundo real Não, não é o mundo real Mas é o tipo de coisa Que dá pra um espião De verdade Usar uma maleta Com, sei lá Coisas escondidas Venhamos e convenhamos É muito da hora Você pegar um item Do dia a dia Seja um livro Seja um tubo de desodorante Alguma coisa Um pote de maionese Um pote de maionese Ou, sei lá Um pote de macarrão E guardar neles Tipo, esconder coisas Dentro de objetos Do dia a dia É bem da hora E dá pra gente fazer E você pode estar se perguntando Por que que esse item Tão comum Ele está aqui no top 10, né? Na verdade Ele está aqui na meiota Desse top 10 É Porque ele merece O nosso respeito, né? Ele é o item básico Do James Bond Que compõe o look E ainda salva a vida dele Isso O James Bond Sempre tem essa questão do look E tem um ponto importantíssimo Porque no final das contas Ele funciona como Um canivete suíço Um pouco menos portátil É isso aí Mas é o básico Que ele consegue atender Em qualquer necessidade Por exemplo Se ele pegar o chaveiro E colocar dentro da maleta Plá Ganha um monte de fusão Aí eu vou O respirador Ele está com o anel na mão Segurando a maleta Fumando um cigarro Fumando um cigarro Com o chaveiro E o respirador Tudo sem carregar muita coisa É isso aí E sem chamar tanta atenção Se ele colocar dentro de um carro Então Vixi Quarta colocação Compondo o look De James Bond Sendo os senhores O óculos escuro Quem não tem colírio Pode cantar? Não pode A gente não tem direito De uso dessa música Seu tataca Você não sabe que música Quem não tem colírio Não dá pra adivinhar de cara Que é Hal Sessions E o mundo não é bastante James Bond Usa óculos escuros No cassino Ele está procurando Pista Senhor Tato Tancan É verdade Esse óculos escuro Ele tem uma função Muito específica A função de um Raio X Que facilita bastante Na missão dele E tem um outro filme Do 007 Que é o 007 Na mira dos assassinos Que ele usa Uma versão Que despolariza Vidros fumê Dando a ele Uma visão mais Imagina só Tem um vidro fumê Tá rolando uma reunião Dentro dessa sala E aí ele tira O vidro fumê Assim Coisas fisicamente Impossíveis Não Como não? Não pro James Bond Não pro James Bond Mas é basicamente A mesma coisa Um óculos de raio X Um óculos que atravessa Paredes Que você consegue ver O que as pessoas tem no bolso Um óculos que você consegue Ver coisas que normalmente Não veria É isso aí Ele dá uma função Dá um upgrade Ali pro James Bond Mas por que ele está aqui? Esse está aqui Por que? Esse é um item Que convenhamos Todos nós aqui Gostaríamos que existisse Na realidade Primeiro que seria Muito prático Imagina sei lá Ser em um consultório médico No pronto socorro Não precisa parar Colocar na maca Tirar uma chapa Tirar uma chapa É que hoje é tudo digital Vou tirar uma chapa Hoje em dia imprime Digitalmente Mas tudo bem Antigamente era assim Você ia lá Sentava na máquina Aí o profissional Saia de perto Apertava um botão Fazia Aí volta Aí tira a chapa Espera duas horas Com a perna quebrada Pra descobrir Que a perna está quebrada Imagina se o médico Só colocasse o óculos E apertasse o botão Quebrou a perna Tem cheiro de perna quebrada Parece uma perna quebrada É uma perna quebrada É uma perna quebrada Mas eu acho que todo mundo aqui Quando ouviu essa história A quinta série interior Pensou Vamos ver gente pelada É verdade É verdade Eu acho que eles nunca lançaram Algo do tipo Porque todo mundo tem Uma quinta série Dentro de si Que proíbe o uso Desse tipo de equipamento Eu acho que é porque É tecnologicamente impossível ainda Mas pode ser por isso também Não, porque ele já tem Por exemplo Câmeras fotográficas Que conseguem colocar filtros E simular Por exemplo Ver a pessoa sem roupa Isso é possível Existe tecnologia pra isso É verdade Não É verdade Tem câmera fotográfica Pra isso É verdade Não é verdade É verdade Não é verdade É verdade Tô falando Agora Colocar isso num óculos Pra um uso profissional Poderia ser útil Mas você sabe como é Isso ia chegar na mão do brasileiro Não é verdade Eu não posso aceitar Na terceira colocação Desse top 10 Vamos de celular Quê? Vale citar Tanto em amanhã nunca morre Como em um novo dia Pra morrer Tem que ter alguma coisa com morte No título O James Bond Faz muito mais do que Ligações Pro operadora Ou mandar mensagem de texto Pro crush Caramba Pera aí É O telefone É um smartphone Não É um telefone Na época não tinha Nem como Mas é um telefone Com taser De 20 mil volts Que ainda abre Travas elétricas É um scanner De impressões digitais E tem um controle remoto Pra sua BMW Isso é demais É demais Onde tá minha BMW? Ah, tá aqui Vou Já era Ele consegue dirigir Através do smartphone É Fantástico Isso é sensacional Eu acho que Na boa Ele tem que tá aqui Esse item Ele tem que tá bem colocado Nas três melhores posições Porque O que nós mais utilizamos Hoje em dia É o nosso smartphone É o nosso telefone Ele faz tudo Além de ligação E mandar mensagem De texto Só falta aí De repente Um taser De 20 mil volts Não duvido Que já tem algum smartphone Na CS Que tem essa tecnologia Então, Maurício Na verdade Vamos aos pontos Primeiro Biometria no telefone Já tem hoje em dia Beleza Certo? Segundo Chamar o carro pelo telefone Tem Uber Eu considero um Uber 99 Todos os aplicativos Mas você não consegue dirigir o carro Ainda Mas tá muito perto Com o Tesla Eu acho que você consegue Pois é Agora O taser Já é possível Não é um smartphone Mas tem celulares mesmo Tipo Barrinha Feature phone Que você compra Com o taser De fato E você carrega ele E dá choque nas pessoas Que beleza Quer dizer Não recomendamos dar choque em pessoas Mas dá pra fazer isso Tenho certeza Que a Motorola Pensou em fazer um Moto Snap Com o taser Procura Procura agora aí na internet, Maurício Celular taser Você vai encontrar Eu fico com medo Com Não, Maurício Ele não vai dar choque Se você procurar no Google Mas tem que procurar Na parte de imagens Você sabe como que é É perigoso Site de compra, Maurício Site de compra Então tá É relativamente barato Para de recomendar Essas coisas Que nem foram homologadas Pela Anatel É verdade Não foram homologadas Não procure isso no Google Provavelmente não Mas na verdade Ele é só disfarçado de telefone Parece um telefone Ah Você tá fingindo Que tá fazendo uma ligação ali Até porque senão seria perigoso Você apertou o botão errado E vai Cai, cai Bom, sabe Não é assim que funciona Para a segunda colocação Então vamos utilizar aqui A caneta esferográfica Mas aquelas que escreve na parede De ponta cabeça Aquelas que furam lata de Coca-Cola E agora 011-14-06 Não quero gostar Caneta que é tão forte Que fura lata Você lembra dessas canetas Eu estou pregando Essa caneta na madeira Tinha um negócio desse Você comprava uma caneta E recebia 15 de graça É isso Exatamente Mas vamos falar de 007 Vamos Vamos falar de coisa boa No filme que deu origem Ao melhor jogo De todos os tempos De 007 Quase um dos melhores jogos De todos os tempos Ponto É isso aí Que é o GoldenEye O agente secreto Ele recebe uma linda caneta Lá do Kill Que além de escrever Ok Que funciona realmente muito bem Como uma caneta Dá pra ver isso Que ele escreve Ele escreve Assina cheque Isso aí Bond James Bond Isso Ele tem a função extra De um poderoso explosivo Que obviamente Acaba salvando a vida De 007 Durante o filme É aquela caneta Que você faz 3 cliques Pra armar a caneta E 3 cliques Pra desarmar a caneta Tem uma galera Que fica com mania De enquanto tá no telefone Ficar apertando O botãozinho da caneta Morreu Ele tá armando Desarmando Armando Desarmando Se você faz a conta errada Imagina você tá no meio E você O que que eu fiz agora? O que que eu Mas é de impressionar Como eles colocaram Tanto explosivo Dentro de uma pequena canetinha É verdade É uma miniaturização Do que né? É isso aí É uma termonuclear Dentro de uma caneta Pelo amor de Deus Você coloca a caneta na mesa Ela fica vibrando Instável né? Ela tá instável Sabe o que ia ser da hora? Porque hoje em dia Quem usa caneta né? Ninguém mais usa caneta Só nos celulares né? Então Ia ser da hora Imagina uma S Pen da Samsung Com a função Carga explosiva O senhor Maurício Não faz essas brincadeiras É não Puta Não pode brincar O primeiro que comentar O Note 7 Veio com essa função Piada sem graça Você ganha o troféu Piada sem graça Tá bom? Tô ligado que você pensou nisso aí Recapitulando Vamos ao recapitulando Que é pra você que não lembra Onde a gente começou Então vamos fazer uma breve listinha De onde a gente passou Pra chegar na primeira colocação Dez Na décima colocação Jetpack Que é a mochila de voar Resumindo a mochila de voar Nove Na nona colocação Temos o chaveiro Que abre todas as portas do mundo Meu sonho Se você perdeu o chaveiro Pegou né? Perdeu o chaveiro Chama o chaveiro Oito Na oitava colocação O item fashion O anel fotográfico Sete Na sétima colocação O respirador subaquático Seis Na sexta colocação Aquele item proibido De utilizar em espaços fechados Ou cobertos Aquele que mata O cigarro Todo cigarro mata Isso só mata mais rápido Cinco Na quinta colocação A maleta que você Além de carregar Outros itens importantes Ainda tem a própria maleta Que tem itens importantes Pra um espião Quatro Na quarta colocação Os óculos escuros Com raio-x Especialmente para adolescentes Com os hormônios a toda Quem nunca Três Na terceira colocação O celular que derruba Bandido Dois Na segunda colocação A caneta que escreve Explode E agora Na primeira colocação É simples É estiloso É charmoso É um item básico Do verdadeiro espião Sim O relógio de pulso Esse daqui Podia ser um Top 10 Itens fashion Do James Bond Exatamente Ele já colocou Um óculos Ele tá usando a caneta O cigarro já foi da moda Não tá mais É isso aí né É verdade Vamos lá Em todos os filmes Da franquia O James Bond Tem um relógio Rolero E basicamente Ele é o melhor Gadget já criado Vamos lá Ele já transmitiu mensagens Recebeu vídeos De uma micro câmera Tem uma mini serra Fortíssima Imagina só Porque se o chaveiro Se prender o chaveiro Você abre com a mini serra Do relógio É isso aí Tem um laser Poderosíssimo Conta com um imã Que é forte o suficiente Pra arrancar as armas Das mãos dos capangas Do outro lado Porra Mas todas as Todo ferro do sangue Vem junto Com essa potência Mas tudo bem E o relógio ainda Arma e detona explosivos E é claro Informa as horas Com estilo Com estilo É óbvio Que qualquer pessoa Gostaria de ter Esse relógio De pulso Do James Bond A pessoa que possuísse Um relógio Com tantas funções Seria um exército De um homem só Não quero ser deselegante Mas eu acho Que o relógio Do James Bond É mais poderoso Do que o lápis Do John Wick O relógio Do James Bond Permite que você Dê tapa no Thanos O relógio Do James Bond Faz com que você Jogue anéis Câmeras Na montanha Da perdição Sem dificuldades Sem dificuldades Aí um desafio Que eu queria ver Relógio versus lápis Vale citar que o Coringa Também já usou lápis É Mas ele usa De um jeito diferente Ele só faz mágica Ele faz desaparecer Você gostou desse podcast? Compartilhe E ajude a Podosfera a crescer Contribua também Enviando sua sugestão De pauta ou comentário Em áudio Pelo WhatsApp 11 98765 6950 Não se esquece De dizer o seu nome E de onde está falando O seu feedback Vai poder aparecer No nosso programa de sábado O Serviço de Atendimento A Cavalaria Esse episódio Foi realizado Graças ao apoio De outros ouvintes Que nem você Pra saber como Apoiar nosso trabalho também Acesse Redegeek.com.br Barra Apoio A direção e apresentação São do Tato Tarkan E do professor Mauri A produção É da Laura Canteiras A pauta e a pesquisa Do Fernando Baroni A arte É do Tato Tarkan E a edição divina É de São Eduardo Conheça todos Nossos podcasts Procurando Rede Geek Em seu agregador favorito Ou em redegeek.com.br É de São Eduardo